E aí, seus lindos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como tá ganhando até 1.700 Robux de graça no Roblox, super de trabalho atualizado. E, gente, sou suspeita de falar, mas esse é o método mais legal que eu achei. E pra mim foi o mais divertido de estar fazendo. Então assistam até o final pra vocês não perderem o método que tá muito legal, beleza? Mas antes do vídeo começar, já quero avisar pra vocês que vamos estar tendo vídeo toda segunda, quarta e sexta, às 10 da manhã. Então não perca nenhum vídeo pra você estar ganhando cada vez mais Robux. E agora, pra você que quer estar participando aqui dos vídeos do canal, é só vocês escreverem aí nos comentários a hashtag Minota que você pode estar aparecendo no final do vídeo. Então assista o final até desse vídeo, se você já comentou em outros vídeos, pra ver se você já apareceu aqui no vídeo do canal. E se você ainda não apareceu, coloca a hashtag Minota várias vezes pra estar aparecendo, beleza? E já aproveita e se inscreve e deixa o like aqui no canal, belezinha? Agora eu vou mostrar aqui pra vocês. Todo mundo que se inscreve aqui, as últimas pessoas, vão poder estar aparecendo aqui no canal. Então bora lá. Bom, gente, então eu vim aqui, olha, no meu YouTube, pelo computador, fica mais fácil de ver. Então, olha, estamos aqui com os inscritos mais recentes. E esses foram os três últimos inscritos. O Netinho, Magalhães, Emily Player e Reimona. Muito obrigada a todos vocês que se inscreveram aqui no canal. Bom, agora chega de enrolações e bora lá começar esse vídeo. É vocês terem que ir lá no seu Google, tá? Ou no navegador que você utiliza, tá bom? E aí vocês vão ter que escrever Sions Prize. Esse daqui, ó, Sions Prize. Você vai clicar e ele vai aparecer essa tela com Sions Prize. Essa é a primeira aqui, tá bom? E aí vai colocar em check-in. E lembrando, gente, eu não vou mais colocar o link aqui pra vocês, porque senão dá uns probleminhas aqui pelo YouTube. Então eu não posso mais colocar os links, tá bom? Então vocês têm que pegar aqui. Só posso colocar o nome aqui do aplicativo que é o Sions Prize, tá bom? Então por isso que é importante vocês terem os vídeos. Então, gente, ó, agora é muito importante. Tem que fazer o passo a passo certinho pra que dê certo. Você vai clicar, tem várias... Primeiramente, né, mostrando aqui o site. Aqui aqueles famosos sites de ofertas, tipos de pesquisas. Você pode assistir anúncios. E aí você começa a arregadar as moedinhas pra poder ganhar dinheiritos, né? No caso aqui, ó, a gente tem recompensas digitais e cartões presentes. Temos aqui do Prime. Então é pra onde você pode mandar esse dinheiro. Você pode mandar pro Prime, você pode mandar pro Roblox e também pro Minecraft, tá bom? No meu caso, eu vou mandar pro Roblox, né, obviamente. Mas você pode ter mais coriões desse, mas no nosso caso aqui é Roblox. E, ó, aqui tem o tal de recompensas dadas. Aqui tem 5.823 reais, sim, gente. É muito, muito dinheiro, né? Então, como que a gente faz pra poder conseguir? Vocês vão vir aqui, olha, lá em cima e clicar em recompensas digitais. Mas é muito mais só aqui, nos produtos. Você vai clicar nessa opção de produtos. Ele vai te alugar pra uma nova página. E aí você vai descendo a página e vai ter serviços. E aí você vai nessa opção de jogos, tá vendo? Onde já é escrito Roblox, Minecraft e muito mais. Você vai colocar aqui em escolher. Vai clicar em escolher. Ele vai te direcionar pra uma nova página. E aqui que é o importante, tá bom? Você tem o Minecraft e o Roblox, tá vendo? Você vai clicar, obviamente, em Roblox. Porque é o que a gente quer. Vai fazer o login aqui. Você espera alguns segundos. E aí você vai colocar em comprar agora, tá vendo? Essa opçãozinha aqui. Você vai clicar em comprar agora. Aí aqui tem a opção de produtos. E comprar Robux. Sim, se você quiser, você pode comprar. Porque aqui, gente, é um lugar onde você pode comprar Robux bem mais baratos do que você comprando direto pro Roblox. Isso que é muito legal. Por exemplo, ó. Vou dar um exemplo aqui. Pra você comprar, sei lá, 1.700 Robux pelo Roblox, gente, vale 109 reais. Aqui você paga só 79, então sai muito mais em conta. E aqui você pode comprar 400 Robux. Ou o que a gente quer, 400 Robux. Grátis, sim. Era pra isso que a gente veio. Então você vai clicar em conseguir. Tá vendo? Abaixando aqui, vai estar explicando como ganhar os Robux de graça. Então, ó. Vou ler aqui pra vocês o que deve ser feito. O meurobux.com está com uma promoção incrível de Roblox grátis. Para participar, é simples. Primeiramente, você precisa ter um canal no YouTube ou no TikTok. Ou alguma visibilidade para o público de Roblox. Tendo isso em mente, para ganhar seu Robux grátis, você precisa gravar um vídeo mostrando o site do meu Robux. De como elas também podem conseguir Robux de graça. Siga a tabela abaixo para saber quantos Robux você irá ganhar conforme as visualizações. Então, gente. Por isso que esse é o meu favorito. Porque você apenas deve gravar um vídeo no YouTube ou no seu TikTok. E aí, por exemplo. No meu caso, eu vou fazer pelo YouTube. Se esse vídeo bater 150 likes, eu vou poder estar ganhando 400 Robux. Se o vídeo bater 250 likes, você ganha 800. E se bater 1.000 likes, você ganha 1.700 Robux. Então, e no TikTok é a mesma coisa. 400 Robux é 450... 400 e 500 visualizações. 800 é 13.000. E 1.700 são 60.000 visualizações. E agora é o ideal, gente. Agora, primeiramente, eu vou ajudar todos vocês. Então, o que vocês devem fazer? Todo mundo vai se ajudar aqui. Óbvio, se vocês quiserem dar like e me ajudar também a ganhar os Robux, eu vou ficar super feliz. Então, a gente vai fazer uma troca. Vocês dão like aqui no vídeo e vocês vão colocarem nos comentários para as pessoas também ajudar. Então, coloque assim. Me ajudem a dar like no meu vídeo. Ou você pode escrever. Gente, por favor, me ajudem dando like no vídeo. E aí, todo mundo que pedir ajuda aí. E vocês têm que postar, obviamente, o vídeo. Você tem que gravar um vídeo assim como o meu. Tá bom? Então, vocês podem falar. Olha, eu vi o vídeo da Milka. E aí, eu vim aqui também fazer um vídeo. Pode ser um vídeo super rápido. Só mostrando o aplicativo. E pronto. E aí, se as pessoas forem lá no seu vídeo e derem like, você pode estar ganhando, beleza? Então, é super, super fácil, gente. De verdade. Então, deem like no meu vídeo. Que aí, todo mundo que der like, é igual assim, já deem like. Que eu vou estar entrando e dando like no vídeo de vocês, tá bom? E as outras pessoas também ajudam umas das outras para todo mundo conseguir. Graças a Deus, o canal tem bastante visualizações. Então, se esse vídeo chegar a umas 200, 400, 500 visualizações, a gente vai poder ajudar cada vez mais pessoas. Então, por favor, compartilhem esse vídeo com mais pessoas para que cada vez você consiga mais likes e assim poder ganhar até 1.700 Robux. Eu falei 400 Robux, mas você pode estar ganhando até 1.700 Robux, beleza? E aí, você fala, tá, mas como que eu vou provar esse vídeo? Super simples. Depois que você gravar o vídeo, você só vai clicar aqui, olha, e mandar o link do vídeo que você gravou para esse aqui. Graças, arroba, meu Robux.com. Você vai mandar o link do seu vídeo para eles e pronto. Vocês vão ver se realmente tem esse valor e eles vão te enviar os Robux para vocês, beleza? Gente, gente, me desculpa se eu falei demais nesse vídeo, mas eu precisava fazer, falar bastante, né, para explicar certinho para vocês o que iria acontecer, tá bom? Mas espero que vocês tenham gostado, gente, desse vídeo. Um super beijo e até agora, sexta-feira, às 10 horas da manhã. Beijinhos, tchau, tchau! E aí, tchau, tchau!